Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Eu sou o Fernando Mercês e eu vou mostrar para vocês hoje o Kappa 2, a nova versão. Eu já tinha mostrado o Kappa 1, mas como rolou um release do Kappa 2.0, eu falei, bom, acho que eu estou na obrigação de avisar a galera que saiu. É uma nova versão desse software fantástico, feito pela equipe do Flare da FireEye. Basicamente, eu estou com ele aqui, o Kappa, apesar dele ter um ícone bonitinho aí, de uma tampa de garrafa, não rola de eu dar um duplo clique, porque ele é um programa de linha de comando, então se eu der um duplo clique, ele abre e fecha. Então eu tenho que digitar algo, Kappa menos H. E aí eu vou ter as opções aqui do nosso amigo. Essa é a versão, Kappa menos H-Version, pode ser que quando você veja esse vídeo já tenha uma versão mais recente, então você usa. Mas essa é a versão 2.0. Beleza, qual que é o lance do Kappa para quem não viu o vídeo anterior e está vendo isso agora? Supondo que você tem esse arquivo aqui que você precisa analisar. Então você pode abri-lo, por exemplo, num debugger e começar a buscar as funções. Tem várias técnicas aqui, a gente tem vários vídeos, tem um livro de engenharia reversa, tem o Cero, tem um curso de engenharia reversa. Show! É possível fazer engenharia reversa de várias maneiras num programa. No entanto, com o Kappa, ele facilita esse trabalho em algum nível, que é o seguinte, aí se você simplesmente digitar assim, Kappa, o nome do programa e o nome do arquivo, lembrando que eu estou no desktop e tem o Kappa.exe no desktop lá, mas se você instalar o RE Toolkit, o Kappa já vai também. De qualquer forma, ele testa aqui, eu estou vendo, 579 regras, numa velocidade de quase 1.500 regras por segundo. Ele tem essas regras criadas pela comunidade que vão ver estaticamente o que esse binário tem, sem rodar ele, tá? Aqui não rodou o binário, não. E aí começa uma lista, ele começa a listar. Então aqui, por exemplo, o que tem um mapeamento direto com o ataque, o framework do Maitre lá, ele coloca aqui as técnicas, sub-técnicas e tal. E aí começa, tem um comportamento de trabalhar com C2, ou seja, se comunicar com algum outro host, via HTTP, em algum momento também ele escreve no arquivo e tal, aí que são objetivos, né, e as capacidades aqui. Ó, dois matches aqui, ele termina num... consegue terminar um processo, tem alguma coisa nesse código, em algum lugar desse arquivo que faz isso aqui, que o Kappa identificou. Termina o processo, interage com o file system, faz um parser aí, interage, tem uma... aceita e faz um parser de parâmetros de linha de comando e também tem um PDB. Beleza, até aí você sabe as capacidades e tal, mas... E aí, vamos ver exatamente quais são, onde são. Dá pra fazer isso com o menos V. Olha lá, ó. Menos V, verbose. Beleza, acabou aqui. Agora o negócio começa a ficar mais interessante, ó. Ele diz aqui que tem uma função, né, que esse é o endereço dela, 401190 em hexa. Dentro dessa função, aí sim, né, tem um... ele pega um file path comum. Aqui a mesma função, 401190, dentro dela tem o write file. Aqui, ó, de novo, essa 401190 dentro dela tem lê dados pela internet. Ou seja, tudo indica que aqui vai ser importante eu ver essa função 401190, né. Vou dar um Ctrl G, colo aqui, ó. Porque eu tinha selecionado aqui, né, só pra vocês... Ó, botão direito aqui. Quando você dá um clique com o botão direito aqui nessa janela do prompt de comando, ele já copia pra área de transferência. E eu venho aqui, Ctrl G, Ctrl V pra colar. Ok, pronto. Tô na função 401190. E vou dar uma olhadinha nela. Vamos ver como é que... Como que essa função se comporta. Aqui no X64DBG, se eu apertar a tecla G, só o G, sem o Ctrl, né, aqui o Ctrl G vai pro GoTo, que é essa janelinha aqui. Se eu apertar só o G, eu venho pra uma parte gráfica, né, que é legal de ver, pode facilitar em alguns casos. E ele falou ali, né, que tem algumas... Escreve em arquivo, né, chama Create File. O que mais que ele comenta aqui que tem na 401190? Comunicação com o... Internet, tá lá, Internet OpenA. Realmente, tem uma comunicação com a internet. O que mais? Tem... Pega o Get Common File Path, ó. Pega um path, né, um caminho de diretório comum. Realmente, pega ele aqui. Ou seja, ele me ajuda a saber as principais coisas, né, o Kappa, ele tem uma ideia de analisar malware. Então, assim, as coisas que mais representariam algo interessante que um analista de malware gostaria de ver sobre um binário, ele cospe pra você os endereços com a opção menos V. E aí você pode ir lá e olhar. Além disso, logicamente, você pode automatizar, se você estiver trabalhando um sistema e tal, você pode automatizar algumas coisas aqui com o Kappa, né, tipo, se você tiver um back-end que recebe um monte de samples, né, de malware, e você quer gerar ali, talvez, funções importantes dele, gerar regra baseada em alguma coisa, enfim. A criatividade aí é ilimitada, né. Você pode, principalmente, utilizar da saída menos J, que gera um JSON. só que eu não consigo os endereços ali com menos V, né. Então, esse JSON aqui, eu vou ter as capacidades desse arquivo impressas, assim como a primeira tela, né, e tal, só que um JSON. E aí, claro, né, é um JSON, você teria que ler, consumir isso de uma outra forma e tal, mas pra linha de comando aqui, o mais legal mesmo é usar o menos V, pra gente ter os endereços, né, isso pra uma análise manual de arquivos, né. Ter os endereços que são importantes ou interessantes, que a gente vá olhar, e a partir desses endereços a gente encontra coisas interessantes aqui no binário. Aí você pode usar um desassembler, ou pode usar o próprio debugger, se você quiser executar, estiver na plataforma. Lembrando que eu tô usando o Kappa.exe aqui, a versão pra Windows, mas ele é feito em Python, então roda no Linux, roda em Mac, roda em tudo que roda Python. Muito legal aí, parabéns ao time da Flare, né, da FireEye, que faz uma ferramenta tão poderosa, né, com contribuição da comunidade, e coloca isso aí disponível pra todo mundo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês curtam o Kappa, usem nas análises de maus de vocês aí, e tudo mais, né, tudo que vocês encontraram. Ah, e ele também suporta, tá, rapidinho, esqueci de dizer, com a opção "-f", aqui, ó, ele suporta shellcode, então se você tiver um shellcode binário, não é um executável PE completo, né, ainda, só código mesmo, né, diretamente shellcode, ele suporta, você só precisa dizer qual é a arquitetura, né, porque aí fica difícil pra ele ficar tentando adivinhar, mas, ele até tem, né, aqui um auto pra tentar adivinhar, mas se você quiser facilitar, você diz a arquitetura pra ele. Beleza? É nóis, espero que vocês curtam e fiquem ligados, a gente vai vir com muito mais novidade aí na área de programação em baixo nível, low level, engenharia reversa, análise de maus, a gente curte pra caramba isso, e é muito bom ter você com a gente, é nóis. Um abraço, dá teu like aí, comenta e tchau.